O DJ que tá tocando, vem com um novo lançamento O DJ que tá tocando, vem com um novo lançamento Pra menina assanhada, que já faz um movimento Senta, senta, senta com tudo lá dentro Senta, senta, senta com tudo lá dentro Pra menina assanhada, que já faz um movimento Senta, senta com tudo lá dentro Senta, senta com tudo lá dentro Senta, senta com tudo lá dentro Pra menina assanhada, vem com um novo lançamento O DJ que tá tocando, vem com um novo lançamento Pra menina assanhada, que já faz um movimento Pra menina assanhada, que já faz um movimento Senta, senta com tudo lá dentro Senta, senta, senta com tudo lá dentro 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 Senta, senta com tudo lá dentro